Música Queridos, vamos ficar em pé um pouquinho para a gente ler o texto da palavra, depois a gente senta e a gente vai até o final. Abra isso a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre abrindo portas por meio da adoração e da intercessão, amém? Nessa jornada que a gente estabeleceu desde o início do ano, hoje é uma, hoje é a terceira, hoje é a quinta, né? Quinta, terça-feira do mês, e hoje a gente tem assim como tema principal, adoração e intercessão como chaves de uma vida vitoriosa. E aí eu coloco para a gente, abrindo portas por meio da adoração e da intercessão. Atos 16, vamos ler a partir do versículo 19. Atos 16, a partir do versículo 19. Amém? Quem achou aí diga glória a Deus, quem não achou diga estou procurando, a gente espera mais um pouquinho para você. Atos 16, logo depois dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, vem o Atos. É fácil. Diz assim então, vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando-o em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, eram quase juízes da época, ou juízes substitutos, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Amém? Repita isso comigo. Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, ele, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhas dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar? Só a leitura desse texto já é uma bênção, né? Só a leitura desse texto já edifica por demais a nossa vida. Preciso que você mantenha a sua bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos compreender algumas coisas a mais. Então, a partir do versículo 6, Paulo, eles tinham, ele e seus discípulos queriam muito ir para a Ásia, para então na Ásia pregar a palavra do Senhor lá. Mas o Espírito de Deus não permitiu. Paulo, durante a noite, antes deste navio sair para uma segunda viagem missionária, onde eles iam percorrer várias cidades, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu um homem, macedônio, que diz para eles assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo percebeu, ouvindo o Senhor, que era a direção de Deus para eles, e numa direção diferente. Eles, então, foram parar em Filipos, a primeira cidadezinha desse lugar maior, mais amplo, chamado Macedônia. Eles, ali, então, procuram anunciar a Jesus, procuram um lugar de oração, onde vão encontrar uma mulher chamada Lídia. e essa mulher, ela se converte, ela e a sua casa são batizados, e ela os acolhe na sua própria casa. Esse é um primeiro momento onde a gente vê Paulo e os seus discípulos orando, buscando a Deus, uma direção, e Deus abre uma primeira porta. Logo em seguida, Paulo, andando várias vezes dentro daquela cidade, indo para a sinagoga algumas vezes, indo para um lugar de oração algumas vezes, tinha uma mulher. E essa mulher, quando os via, esta mulher dizia assim, lá vão os filhos do Deus Altíssimo, lá vão os servos do Deus Altíssimo, esses anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas Paulo percebeu que havia alguma coisa estranha na palavra dessa mulher. Ela, na verdade, ela era uma escrava. Uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Revelava as coisas, dava muito dinheiro. E aí, Paulo, olhando para aquela mulher, numa das últimas vezes que essa mulher falou isso, lá vão os filhos do Deus Altíssimo, eles mostram o caminho da salvação. Paulo ficou enfesado, olhou para aquela mulher, na verdade, falou, não com ela, mas com o espírito que atuava na vida dela. Falou, sai dela agora, em nome de Jesus. Retira-te. Na verdade, as palavras de Paulo foi, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E na mesma hora, aquele espírito de adivinhação saiu. E logo em seguida, a gente leu o texto. Eu precisava falar isso com vocês antes, porque a gente vai falar das portas que Deus abre por meio da oração, da adoração. E eu queria muito que você entendesse, para a gente não parar e ler uma outra vez. Amém? Tudo na igreja do Senhor funciona por meio, pelo caminho da oração e da adoração. Oração, intercessão e adoração caminham juntas, e nós precisamos viver isso. Então nós temos lá o pessoal do som lá atrás. Estão ali, bonitos, né? Está o Jonathan, está ali o Vinícius, está ali uma adolescente, uma jovem ao lado. Para tudo, varão, se vocês não oram, para tudo. Comece a orar e depois coloca a mão nisso. Nós temos os ministros de louvor, são maravilhosos. Quantos são abençoados pelo louvor aqui? Você é abençoado pelo louvor? Somos muito abençoados. Eles precisam ter vida de oração, de intercessão, de adoração. Se não tem, para tudo. Comece a interceder, orar, adorar, e depois nós vamos então estar no altar de Deus, para glorificar Deus, para buscar o Senhor. Somos pastores, e sobre nós tem muitas responsabilidades. E a gente precisa viver também uma vida de oração, de adoração, na presença do Senhor. Se não temos, para tudo. Você é líder de célula, você é líder de casa de paz, ou vice-líder, você é coordenador de ministério, você é ministro do Senhor, você é um homem ou uma mulher que anda na presença de Deus. Você ora? Amém. Você adora o Senhor? Glória a Deus. Se não, para tudo. Vamos começar de novo. Vamos então nos voltarmos para a palavra. Orar, buscar Deus, começar a orar, começar a adorar. Aí depois a gente faz as coisas de Deus. Porque se não, eu e você, corremos o risco, e isso é muito ruim, da gente estar fazendo a obra de Deus, sem Deus. A gente liga o automático, e a gente vai. Os meninos do louvor ligam o automático, já conhecem a música, já sabem como é que é, vão embora. Na intercessão a mesma coisa, a gente vem aqui para o altar, ou então na igreja, a gente levanta as mãos, e a gente vem, ora pelas pessoas, a gente liga o automático, e a gente faz. E aí a gente pode ir correndo um grande, um grande perigo, num sério risco, da gente estar fazendo as coisas de Deus, para Deus, sem Deus, sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, sem a unção de Deus, sem a glória de Deus, na nossa vida. A gente vai dar uma de Marta, e não de Maria. Vocês conhecem lá o texto de Marta e Maria? A maioria sim, não é? Jesus amava essa família, Marta, Maria e Lázaro. Ele vai na casa delas, estavam lá as duas irmãs, e Jesus está na sala, uma das irmãs, a Maria, está perto de Jesus, está aos pés de Jesus, está ali recebendo ensinamento, está ali desfrutando da presença dele, está ali abrindo o seu coração, e a Marta está na cozinha, olha, preparando jantar, preparando café, um pãozinho gostoso para Jesus, estava preocupada, estava ali trabalhando, ativa, é coisa boa? É? Precisa disso? Também precisa. Mas ela começou a se incomodar, porque ela estava exausta, estava cansada, ninguém ajudava ela, e a irmã dela estava lá, aos pés de Jesus. E ela vai reclamar com o mestre, e o mestre fala assim, Marta, você está preocupada, trabalhando muito, ansiosa com uma série de coisas, uma só lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Sabe, a gente precisa desfrutar da presença de Jesus na nossa vida, Ele está disponível para todos nós, Ele está disponível a nós, e a gente precisa, porque sabe o que acontece? Quando a gente faz a obra de Deus, sem Deus, você sua, você rala, você se estressa, você se aborrece, você se cansa, você passa um dia todo, chega no final do dia, você está morto, resultado? Quase que nenhum. Ação de Deus mesmo? Quase que nenhuma. Agora, experimenta fazer o contrário. Separa as primeiras horas do teu dia para Ele. Tudo aquilo que você for fazer antes, você vai para o teu trabalho, o teu trabalho é estressante, é angustiante, é muita coisa para fazer, separe um tempo para falar com Ele, e diga para Ele assim, Deus, onde eu colocar a minha mão, o Senhor me abençoe. Aí você começa a ver as coisas fluindo, você começa a ver as coisas andando, você começa a ver portas se abrindo, você começa a ver o agir do Senhor. E aí, querido, pode ser que no final do dia, você esteja menos cansado, ou você esteja cansado da mesma forma. Entretanto, você vai olhar para trás e vai ver, meu Deus, quanta coisa eu consegui fazer nesse dia, aleluia! A igreja, ela faz a obra de Deus, e ela precisa fazer com Deus, para que os resultados sejam, então, muito maiores, melhores, para a glória do Senhor. Sabe, queridos, se a gente vai falar de portas, de portas que precisam ser abertas, Jesus lá em Mateus, acho que é em Mateus, Mateus de 5 a 7, no Sermão do Monte, Jesus fala, quando a gente for orar, a gente precisa entrar lá no secreto do nosso quarto, fechar a nossa porta, e ali a gente começar a falar com Deus, porque lá no secreto, nosso Pai Celestial vai ver, e vai nos abençoar. Glória a Deus, fala para o teu irmão aí do seu lado, para a sua irmã, fala para ele assim, atrás da porta tem um milagre, atrás da porta tem um milagre, atrás da porta tem a bênção que você precisa e necessita, é na hora que a gente vai lá, tranca a porta, ou fecha a porta, e a gente se ajoelha, se quebranta diante de Deus, eita glória, maravilha do céu, aleluia, e é nesse momento que você fecha a porta do teu quarto, para passar um tempo ali em oração diante de Deus, que Deus começa a abrir as portas que você precisa, Deus começa a abrir as portas em outros lugares, Deus começa a mover e agir em teu favor, te abençoando tremendamente para a glória de Deus. Sabe, a gente precisa viver uma vida intensa de adoração e de intercessão, porque essa vida intensa é que vai mover os céus, aleluia, você quer que a tua oração move os céus, meu irmão? Você quer que a tua adoração move os céus? Aleluia! Deus move mesmo, quanto mais intenso for o nosso derramar, aleluia, mais o agir de Deus, quanto mais intenso, quanto mais vazio você estiver de Deus, quanto mais fome você tiver dele, da presença dele, não é? Aleluia! Vamos gerar um terremoto nesse lugar, em nome de Jesus, vamos gerar um terremoto nessa cidade, aleluia! Se a gente se encontrar aqui com fome de Deus, e sermos intenso na presença dele, para buscarmos a sua face, aleluia! Para buscarmos a sua face, não os nossos interesses, não os nossos desejos, não aquilo que só a gente quer, não só a bênção, mas buscarmos a face dele, aleluia! Vai ser um terremoto acontecendo aí, aleluia, em nome de Jesus, não é? E lá estavam Paulo e Silas, buscando o Senhor, pela oração, pela adoração, caminhos para a abertura de portas, nós queremos ter uma vida vitoriosa em Deus, amém? Você quer ter uma vida vitoriosa em Deus? Aleluia! Nós queremos ter uma vida vitoriosa em Deus, então a primeira porta que precisa abrir na nossa vida, e que eu vejo aqui nesse texto que a gente leu, a primeira porta que Deus abriu, foi a porta da palavra, a oportunidade, a pregação, a palavra de Deus, olha, nós somos de Deus, amém? E nós somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, e o chamado de Deus para a nossa vida, é para a gente ir e fazer discípulos, ensinando as pessoas a palavra de Deus, espalhando essa palavra por todos os lugares, você não pode ser apenas mais um no meio da multidão, mas Deus está chamando você, para ser um dos 120, Deus está chamando você para ser um dos 70, Deus está chamando você para ser um dos 12, quem sabe Deus está chamando você para ser até mesmo um daqueles 3, que andavam ali juntinho com Jesus, com intimidade na presença dele, sai da multidão, e aí se eu quero sair da multidão, se eu quero ter uma vida vitoriosa na presença de Deus, pela oração, pela intercessão, precisamos pedir a Deus, Deus abre portas, me dê oportunidades, abre portas da palavra, Paulo chegou em Filipos, ele foi buscar um lugar de oração, onde os judeus se reuniam, e eles ali começaram a orar e buscar o Senhor, Deus começou a mover, aleluia, quando você começa a adorar, quando você começa a orar, Deus começa a mover, aleluia, os anjos de Deus vêm para batalhar em seu favor, o Espírito Santo de Deus vem para agir na sua vida, e aqueles discípulos pequenos ainda dobraram os joelhos, começaram a orar em um lugar perto de um rio, era um lugar que os judeus oravam, era um lugar separado naquela cidade, para a oração dos judeus eles foram para lá, e aí tem uma mulher chamada Lídia, junto com algumas mulheres, ela começa a dar ouvido aquilo que Paulo ensinava, ministrava, a Bíblia diz aqui que Deus abriu o coração de Lídia, para atender as coisas que Paulo fazia, Deus quer usar a tua oração e a tua intercessão, para abrir porta de salvação dentro da tua casa, Deus quer abrir caminhos para você, portas para você, de salvação, de oportunidades, para pregar a palavra, no lugar onde você mora, no prédio onde você mora, no condomínio onde você mora, na rua onde você mora, Deus quer abrir oportunidades, para pregação da palavra de Deus, do local do seu trabalho, sabe nós não podemos, a nossa célula, ela precisa ser viva, a nossa casa de paz viva, ela precisa gerar crescimento, multiplicação, se você é líder, se eu e você começarmos a orar, dobrarmos o joelho, clamarmos ao Senhor, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir oportunidades a salvação, e outras pessoas virão, para serem alcançadas, por essa palavra, no nome de Jesus, eu nunca tinha vivido casa de paz, já tinha ouvido falar, já conheci o projeto, mas não, conhecia a casa de paz, e aí a gente estimulou a igreja, nas casas de paz, lá em Castelânia também, e aí, o pessoal começou a buscar isso, procurou as casas, conseguiram, isso era mês de abril, março, abril, maio, início assim do ano, não conhecia ninguém ainda, Jesus, eu quero ser, eu quero ser líder de uma casa de paz, quero dar um exemplo, para também estar à frente do negócio, né, e aí, orando a Deus, pedindo a Deus uma casa, pedindo a Deus uma porta, aí a Nanda me liga, dizendo que tinham, algumas pessoas, vivendo um problema sério, uma aflição enorme, falei, vou ligar para eles, aí eu ligo para eles, converso um pouquinho, vou até aquela casa, onde que eles moram? Do lado, do lado da congregação, eles moram lá no São Sebastião, falei, Jesus, essa é a casa que o Senhor me deu, e aí, aquelas pessoas que não conheciam, o Senhor ainda, né, a porta que estava fechada, Deus abriu a porta, aleluia, fizemos o trabalho ali, fomos muito abençoados, naquele lugar, querido, olha, as pessoas da sua casa, já foram salvas por Jesus, Petrópolis, já foi salvo por Jesus, a sua família, já foi salva por Jesus, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa, entretanto, o príncipe desse século, cegou o entendimento delas, elas não conseguem, ver a luz da glória de Deus, não conseguem ouvir, mas você, pela oração, você vai orar a Deus, vai falar, Deus, tira a fenda dos olhos, do meu irmão, tira, Senhor, os tampões dos ouvidos, vai ouvir, vai ver, o Senhor vai inclinar o coração dele, dela, a palavra vai chegar, a porta vai se abrir, aleluia, você não já falou isso? Esse daí não tem jeito não, você não já falou esse daí? Eu não sei, parece que foi predestinado para o inferno, porque não há salvação para ele, a gente fala, não ouve, fala, não ouve, dobra o joelho, clama ao Senhor, oração, intercessão, Deus vai abrir essa porta, Paulo lá em Efésios, capítulo 6, ele ora a Deus, e ele ora a Deus assim, e é só vocês que orem também por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para que com intrepidez, eu possa anunciar os mistérios do Evangelho de Cristo Jesus, dobra o teu joelho, clama a Deus, fala, Deus, me dê a palavra, me dê a palavra, me revela a palavra, para que eu possa falar, orientado pelo seu Espírito, no abrir da minha boca, seja uma palavra ungida, cheia de Deus, e Deus vai alcançar as pessoas, Deus vai alcançar as vidas, através de você, porque nós não temos, palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas é demonstração de Espírito, e de poder de Deus, olha, não é você que fala, é o Espírito do Senhor, que fala através de você, se você quer ter uma vida, vitoriosa em Cristo Jesus, se eu falar algo, não há nada mais maravilhoso, do que você ver uma vida, se rendendo a Jesus, onde você foi o canal, usado por Deus, para que aquela pessoa, venha para Cristo, glória a Deus, tem pessoas na sua casa, estão sedentas, por ouvir uma palavra, comece a orar por ela, comece a orar pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua filha, pela tua esposa, pelos teus pais, comece a orar, Deus vai abrir a porta, a salvação, a libertação, Apocalipse diz, eu tenho posto diante de ti, uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, você crê nisso? Olha, Deus recebe isso, como revelação de Deus, para a sua vida, recebe isso, como palavra profética, de Deus para a sua vida, eu tenho colocado, diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, e é uma porta de salvação, salvação para a tua família, salvação para os teus colegas, salvação para aqueles, que antes andavam com você, em algumas situações diferentes, Deus quer salvar, sacrifício de Jesus, já foi feito, eu agora preciso reclamar ao Senhor, para que os olhos, os ouvidos dela, sejam abertos, destravados, olha o que a palavra de Deus, promete para nós, Jabes orou ao Senhor, vocês conhecem a oração de Jabes? Jabes orou ao Senhor, e falou assim, que o Senhor me abençoe muitíssimo, e que o Senhor alargue as minhas fronteiras, Deus quer largar as tuas fronteiras, Deus quer largar o teu ministério, Deus quer você, um ministério frutífero, na presença dele, Deus quer você, ganha uma pessoa hoje, amanhã você cuida de outra, depois você vai ganhar mais uma, para Jesus, Deus quer que você tenha, um ministério frutífero, na presença dele, Isaías 54, diz, Senhor alarga as minhas tendas, glória a Deus, sabe como é que a igreja, vai alargar as tendas, nós queremos ir para um lugar maior, quem crê que Deus, pode nos conceder, um lugar maior, aleluia, vai conceder, através de você, do ministério frutífero, atuante, relevante, apaixonado, eita glória de Deus, vamos começar a orar, clamar o Senhor, durante esse tempo, por vidas, apaixonadas por Cristo, vidas apaixonadas, por pessoas, e Deus é poderoso, para te dar vidas, aleluia, a primeira porta, para uma vida, vitoriosa, na presença de Deus, é a porta da oportunidade, para a pregação, para a oportunidade, da palavra, você crê nisso querido, você crê que Deus, pode te colocar nos teus lábios, uma palavra cheia de Deus, você crê que você pode ser, um ganhador de almas, Deus quer de você, um ganhador de almas, Deus quer de você, um discípulo a dor, Deus quer de você, um homem, uma mulher, frutíferos, na presença de Deus, cheio de paixão com Deus, experiências novas, na presença do Senhor, e Deus está te dando, uma porta aberta, vai, olha amanhã mesmo, profetizo isso, sobre a sua vida, orientado pelo Espírito de Deus, amanhã, uma pessoa vai procurar você, vai começar a falar da vida dela, não te cales, apresenta Jesus para ela, fala aquilo que Samuel, estava ministrando aqui hoje, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha salvação, fala com ela, olha eu conheço um Deus maravilhoso, Ele mudou a minha vida, a minha história, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e Ele pode tirar você, dessa condição, Ele pode te ajudar, quando você menos vê, a pessoa está na igreja, está buscando ao Senhor, está rendido aos pés do Senhor, aleluia, vai fazer isso com um, vai ganhar outro, vai alcançar outro, para a glória de Deus, Paulo foi tão despretencioso, naquela oração, Deus abriu a porta, a palavra, através de Lídia, recebeu em sua casa, a família inteira, foi batizada, para a glória do Senhor, ministério frutífero, amém, fala para o seu irmão, Deus quer, de você, um ministério frutífero, fala com ele, porque olha só, João 15, 16, eu nomeei vocês, eu designei vocês, para que vocês possam ir, e dar frutos, e o vosso fruto, permaneça, glória a Deus, uma outra porta, que Deus abre, na nossa vida, fala para o teu irmão, uma outra porta, uma outra porta, mandou agora, uma outra porta, Paulo está andando no meio da cidade, tem uma mulher lá, lá vão os filhos do Deus Altíssimo, lá vão os filhos do Deus Altíssimo, lá vão os filhos do Deus Altíssimo, era diabo, Paulo tem autoridade, amém, Paulo tem autoridade, Deus quer abrir uma porta, de autoridade, de intimidade, na sua vida, olha, oração e intercessão, abre portas a palavra, e nos dá um ministério frutífero, oração e intercessão, traz autoridade, intimidade, a nossa vida, quem quer uma vida, de autoridade, de intimidade aqui, isso aqui é querido, uma vida de autoridade, de intimidade, diante de Deus, não é só coisa para intercessor não, não é coisa só para pastor não, é para todos nós, está disponível, a todos nós, uma vida de autoridade, de intimidade, e Paulo teve essa intimidade, para discernir, essa mulher não é de Deus não, esse negócio aí, que ela está falando, pode até ser verdade, mas quem revela isso a ela, não é de Deus, sai dela, em nome de Jesus, está na hora de eu e você, crentes em Jesus, começar a dizer em alguns lugares, sai dele, sai da minha casa, sai desse lugar, em nome de Jesus, ele deu autoridade, para mim e para você, essa autoridade, Jesus conquistou, lá na cruz do Calvário, e essa autoridade, ele nos deu, mas pastor, o que é autoridade? autoridade, autoridade é um são, para agir em nome de Deus, autoridade é a delegação, que foi dada, de Deus para nós, e isso aí, vos dou autoridade, ele nos deu autoridade, nos deu autoridade, para pregarmos a sua palavra, nos deu autoridade, para expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos, evangelizarmos aos pobres, implantarmos o reino de Deus, buscarmos o reino de Deus, ele nos deu autoridade, essa autoridade está aí, está em você, sabe que autoridade é essa, sabe que unção é essa, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, não é propriedade particular minha, não é propriedade particular, do pastor Augusto, não é propriedade particular, da Gilmara, nem do Luiz, é teu meu irmão, o Espírito de Deus, age em você, ele está em você, quem tem o Espírito de Deus, dá glória nesse lugar, se você tem o Espírito de Deus, você tem a autoridade de Deus, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção, que vem do Santo, ele está em você, ela age em você, vai nessa tua força, em nome de Jesus, repreenda, onde você vê a ação contrária, a ação do inferno, onde você sabe, que as coisas não são de Deus, levante a tua voz, diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Deus vai agir em seu favor, exerça esta autoridade, porque essa autoridade, ela vem, com a minha intercessão, com a minha adoração, com o meu clamor, Deus vem e age, vem dele para nós, não tenha medo, ele chamou você, para ser um embaixador, chamou você, para ser um soldado dele, você está na guerra, meu irmão, quem está aqui, está na guerra, quem vem para Jesus, já se alistou na guerra, já está na guerra, você é soldado de Cristo, Jesus Senhor, agora Deus, só para o seu irmão, você é soldado, ou soldada de Jesus, você está em uma guerra, só que as armas, da nossa milícia, não são as armas humanas, por aí, elas são poderosas, em Deus, eita Jesus, então Deus, está chamando você, para agir, com autoridade, no nome dele, e essa autoridade, vem com o joelho, no chão, essa autoridade, quando você busca o Senhor, com intimidade, você busca o Senhor, adorando, você busca o Senhor, você vai ter uma vida, vitoriosa, querido, Deus quer dar a você, uma vida vitoriosa, meu irmão, minha irmã, uma vida vitoriosa, olha, a gente precisa orar, amém querido, quando a gente não ora, olha, deixa eu dizer uma experiência, para você, quando eu passo algum tempo, sem orar, logo começa, uma angústia, logo começa um peso, logo começa uma perturbação, no coração, começa uma falta de paz, opa, peraí, tem alguma coisa de errado, preciso orar, e o Espírito de Deus, começa a mover a gente, vamos logo para o joelho, e a gente ora, quando a gente não ora, querido, sabe, dá um baixo astral, sabe, um desânimo, um abatimento, a gente vai andando assim, igual umas tartarugas, paz do Senhor, paz do Senhor, irmão, a gente nem fala paz do Senhor direito, a gente fala paz do Senhor, irmão, e a gente anda assim, vamos adorar a Deus, é um cansaço, só a misericórdia de Deus para adorar, só a misericórdia de Deus para louvar, vem problema, em cima de problema, e o crente, ah meu Deus, mais essa, ah meu Deus, mais essa, passa alguns minutos em oração, começa essa campanha, sete horas da manhã, se você não puder às nove, se eu não puder meio dia, quinze minutinhos orando, começa pouco, depois você vai à frente, quando você levanta dali, você tem convicção, de que o Senhor está contigo, você levanta dali, você sabe que o Senhor perdoou, os teus pecados, você levanta dali, você levanta com mais segurança, com mais confiança, você levanta da oração, você vai enfrentar as dificuldades, aí alguém traz um problema para você, você diz, tudo posso, não é aquele que me fortalece, aí vem o crente lá, e vem uma outra pessoa, não é o crente não, vem uma outra pessoa, e diz para você assim, ah, porque está acontecendo isso, você é aquilo, está tudo entregue nas mãos de Deus, o Senhor é o meu juiz, o Senhor é a minha fortaleza, e eu vou, você chega na igreja, você é o primeiro a chegar, você levanta as suas mãos, você adora, você busca, você clama, você repreende, você está cheio de Deus, glórias ao Senhor, quer estar cheio de Deus, meu irmão, vai orar, vai buscar o Senhor, olha, tem gente querido, não é você não, olha só para frente agora, olha só para frente, tem gente que é assim, estou desanimado, estou fraco, estou cansado, igreja não tem palavra, igreja não faz isso, igreja não faz aquilo, só problema na minha vida, vou sair daquela igreja, querido, o problema não é a igreja, o problema é você que não ora, o problema é você que não busca Deus, mas começa a buscar, começa a orar, a igreja pode ser péssima, a palavra pode ser horrível, o louvor pode ser só um moço aqui, de uma nota só o tempo todo, quando eu era pastor lá em Belfort, hoje tinha um menino que estava aprendendo a tocar, você cantava ao Deus de Abraão Louvai, e você cantava, fui em Jericó, lutar, uma música rápida, uma música devagar, era a mesma nota, ele só batia mais rápido, mais devagar, não tinha problema, mas o povo estava lá, querendo buscar Deus, porque oravam, clamavam ao Senhor, meu irmão, então Deus está nos dando autoridade, para a gente buscar Deus, para a gente andar na presença do Senhor, e aí Paulo então, porque aquela menina foi, liberta, deu um reboliço naquela cidade, a gente não tem ideia do que aconteceu, quando os poderosos viram, que tinha perdido a menina, porque ela tinha sido liberta, do espírito de adivinhação, agarraram a Paulo, agarraram as Silas, levaram eles para o meio da praça, a presença das autoridades, começou uma confusão, vamos matar esses homens, vamos apedrejar, e aí eles foram açoitados, e foram lançados, no cárcere, no cárcere interior, e ainda disseram assim, mantenha esses homens em segurança, cuidado com eles, são perigosos, e aí o caminho, para a gente terminar aqui, Deus quer abrir uma porta, na sua vida, de vitória, amém meu irmão, ele abre a porta, a palavra, para largar o teu ministério, e esse é o tempo de Deus, para você alargar o teu ministério, alargar as tuas tendas, ter um ministério frutífero, Deus está abrindo para você hoje, uma porta de autoridade, de intimidade, ora, que Deus vai te dar autoridade, intimidade, no nome de Jesus, olha, chega de você abaixar a cabeça, para tudo que o inferno faz contra você, levanta a tua cabeça, diga, sai daí em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer, e aí querido, agora Paulo e Silas, estão presos, foram açoitados, foram humilhados, foram culpados, estavam envergonhados, foram chamados, de homens perigosos, entretanto, não murmuraram, você viu eles murmurando aqui, não, em nenhum momento, não se fizeram de vítimas, você viu eles aqui, se fazendo de vítimas, ah, e agora, ah, lamentando um com o outro, de jeito nenhum, vocês viram eles lá, dizendo, ah Deus, por que, eu sou teu servo, por que que isso, por que que aquilo, por que aquilo outro, não, não fizeram nada disso, a meia noite, açoitados, cheios de dor, humilhados, se as cadeias hoje, são terríveis, imagina naquela época, presos pelos pés, não é, estavam fazendo, estavam fazendo a obra de Deus, meia noite, meia noite naquela época, o povo já estava dormindo, há muito tempo, já começavam a dormir, às sete horas da manhã, mas meia noite, eles estão orando, e adorando, eles estão orando, e adorando, eles estão lá, Deus, tu tem um propósito, Senhor, eu não sei, mas tu tens um propósito, eles estão orando, eles estão adorando, eles estão adorando, eles estão orando, eles estão adorando, eles estão orando, eles estão adorando, olha, aquele lugar vai enchendo de glória, aquele lugar vai enchendo de glória, você vai orando, vai adorando dentro do teu quarto, você vê o que acontece, na sua vida, na vida das pessoas estão perto de você, eles foram orando, adorando, aquele lugar foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, quando chegou no limite de Deus, é agora, Deus deu ordem aos anjos dele, aquele lugar tremeu na presença do Senhor, houve um terremoto naquele lugar, querido, e o terremoto naquele lugar foi tão grande que as portas se abriram, as cadeias se quebraram, havia manifestação de muito poder naquele lugar, glória a Deus, um terremoto causado pela oração e pela adoração, pode ser didático o texto, eu não sei, mas pode ter acontecido realmente isso aqui, tremeu aquele lugar, encheu-se de glória, os anjos de Deus foram ali, portas se abriram, cadeias se quebraram, Deus manifestou o seu poder, e aquele lugar que estava todo escuro, e aquele carcereiro apavorado, quando viu o que tinha acontecido, pegou uma espada, eu vou me matar, e Paulo diz assim, eu não faça isso, Deus, porque as cadeias da morte já foram arrebentadas neste lugar, aleluia, glória a Deus, aquele carcereiro pede luz, porque ele estava em trevas, Paulo diz para ele, olha, não te faças mal algum, estamos todos aqui, as cadeias das trevas já foram repreendidas pelo poder do nome de Jesus Cristo, haja luz nesse lugar, ai, houve luz naquele lugar, aquele homem incrédulo, junto com todos aqueles que estavam presos, esse homem incrédulo se prosta agora diante de Paulo e Silas, e pergunta o que que eu faço para ser salvo, porque a cadeia da incredulidade foi quebrada, um novo espírito começou a agir naquele lugar, houve salvação ali, creia no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa, aqueles homens que antes açoitaram a Paulo, o espírito da maldade, as cadeias da maldade, as prisões da maldade, foram arrebentadas, porque eles agora pegam a Paulo e Silas e vão tratar deles com amor, olha como é que as coisas mudam, querido, eu creio que o poder da oração muda as circunstâncias, eu creio que o poder do joelho dobrado, muda as situações difíceis, Deus tem poder para quebrar cadeias, para abrir portas, portas que estão fechadas há muito tempo, Deus é poderoso para abri-las, no nome de Jesus, e aqueles homens que antes é envergonhados, eles são agora honrados, aleluia, esses que foram lançados dentro daquele cárcere, de uma maneira humilhante, eles agora foram honrados, no outro dia tirem esses homens, eles não precisam estar ali, Deus já cumpriu o propósito, o carcereiro foi alcançado, a família dele foi alcançada, Deus hoje quer te dar chaves, receba isso, Deus hoje quer te dar chaves, quer colocar chaves na tua mão, que você por meio da oração e da adoração, você vai colocar na porta, você vai abrir a porta da salvação para você e para tua casa, Deus hoje quer te dar uma chave, uma chave de autoridade, uma chave de unção, vai buscar querido, ele vai colocar a chave na tua mão, você vai colocar na porta, espiritualmente falando, ela vai abrir, você vai começar a perceber, que é um som de Deus que está sobre a tua vida, e Deus hoje está te dando uma chave, vira essa chave aí em nome de Jesus, para uma vida vitoriosa na presença dele, você não é um crente mais ou menos, você é um homem, uma mulher de Deus, assuma isso na tua vida, você não é uma pessoa mais ou menos na presença do Senhor, mas você é alguém que Deus está te chamando para dar frutos, aleluia, vamos ficar em pé em nome de Jesus, são 9 e 10, vamos nos colocar em pé, Deus quer te dar um ministério frutífero, uma vida atuante no reino, Deus quer te dar uma vida de autoridade, de intimidade, Deus quer te dar uma vida vitoriosa, de luz, de fé, de amor, de honra, Deus quer te dar uma vida diferente, querido, glória a Deus, você crê nisso, você crê nisso em nome de Jesus, você crê nisso? quando não é diferente de mim, de você, é tudo igual, depende da nossa fé, meu irmão, minha irmã, é fé, eu tinha seis meses de convertido, e aí Deus me proporcionou uma experiência tremenda, seis meses de convertido, eu estava na minha casa, só eu na minha casa, de crente, muito jovem ainda, e aí bate uma vizinha na porta lá de casa, e essa vizinha fala assim, Elin, naquela época meu apelido era Elin, até hoje alguns são onde eu morei durante muitos anos, sou chamado de Elin, Elin, você pode ir lá em casa, fazer uma oração pelo Beca, que ele está passando mal, sabe, quando o vizinho bate na tua porta, pede para você orar para alguém que está passando mal, ela pode estar realmente doente, ou então, é uma manifestação demoníaca, e eu fui, e quando a gente chegou lá, tinha uma situação muito esquisita, eu não sabia discernir direito o que era, e aí nós damos as mãos uns aos outros, vamos orar então, vamos pedir a Deus, o que você está sentindo? sentindo falta de ar, estou vendo coisas, e aí a gente começou a orar, aquele moço começou umas expressões não agradáveis, não normais, e aí eu virei para ele, em nome de Jesus, eu só disse isso, aquele moço caiu, eu falei, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, e aquele moço ficou caído, ele não tinha reação nenhuma, eu aproveitei e fui pregar a palavra, e eu preguei a palavra, por uns dez minutos, aquele homem caído lá no chão, eu vi que era Deus agindo, uma porta que Deus tinha aberta, uma porta de autoridade, uma porta a salvação, e depois que eu acabei de pregar, fiz apelo para aquelas pessoas, elas viram, vieram à frente, orei por elas, e o moço estava lá caído, depois eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, sai dele, sai dele, em nome de Jesus, o moço voltou, e eu perguntei se ele queria aceitar Jesus Cristo como Senhor, e ele também veio para Deus, ele também veio para Jesus, uma casa inteira, uma família inteira, eu tinha seis meses de convertido, eu não sabia de nada, eu não conhecia absolutamente nada, mas eu só conhecia que o nome de Jesus tem poder, querido, o nome de Jesus tem poder, só que a gente não usa, a gente não fala, declara esse nome, proclama esse nome, tudo aquilo que pedir, dizer em meu nome, crendo, recebereis, diz o Senhor, eis aí, vos dou o poder e a oportunidade, muitos da nossa casa ainda não se converteram, muitos amigos nossos se perderam, porque nós ainda não começamos a orar, comece a orar, que portas de salvação vai se abrir, sabe muito do que a gente vive hoje, é consequência da nossa falta de oração, na nossa vida, mas a oração, a intercessão, a adoração, uma chave vitoriosa, a chave para a gente viver uma vida vitoriosa, comece a orar, muitas portas de prisão estão fechadas na nossa vida, muitas situações amarradas na nossa vida, e na vida das pessoas que nos cercam, falta oração, comece a orar, aclamar, buscar o Senhor, vai enchendo a tua casa, esses lugares, vai enchendo as taças de Deus, de oração, que numa hora, meu irmão, o terremoto acontece, a glória de Deus desce, e as portas das prisões são abertas, no nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar, eu quero chamar você para a gente orar aqui, juntos, você que tem dificuldade para orar, vem buscar o Senhor, Deus pode te dar um hábito diferente, não é verdade? Você que precisa, meu irmão, ter uma vida de maior intimidade com Ele, vem buscá-Lo, você, meu irmão, minha irmã, quer viver uma vida de autoridade, de unção, da presença de Deus, vem buscar Deus, você que percebe que tem algumas situações na sua vida, que estão presas, como que amarradas, como que cadeias, e que precisam ser abertas, eu creio no poder da oração, você crê? Olha, nós, nós queridos, nós metodistas, somos muito equilibrados, nós cremos que Deus pode curar uma pessoa, através do médico, e do remédio, sim, mas antes, você precisa crer no poder de Deus para curar e restaurar, sabe, a gente pode, queridos, colocar uma situação diante de um advogado, e de um juiz, para mudar as situações, as circunstâncias, mas antes de tudo, você precisa ir ao advogado dos advogados, e ao Senhor dos senhores, para mudar as circunstâncias, para mudar a tua história, sabe, a gente vai ao psicólogo, a gente vai ao terapeuta, a gente vai ao conselho do pastor, da pastora, para uma situação de crise conjugal, que a gente está vivendo, está correto isso, está correto, mas antes, você precisa ir ao maior dos conselheiros, ao maior dos reconciliadores, aquele que muda, a nossa história, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, aquele que tem condição de mudar as circunstâncias, é ele, Paulo e Silas não podiam recorrer mais a ninguém, mas eles foram diante de Deus, que Deus gerou um terremoto, que hoje, um terremoto venha sobre a sua vida, um terremoto de unção, um terremoto de poder, um terremoto de glória, um terremoto gerado pelo Espírito de Deus, vamos louvar o Senhor, Deus não rejeita a oração, oração é alimento, e aí e aí e aí